mas o Renato e Roxo uma pergunta para vocês aí o cara que está começando, aqui tem muita gente que investe em fundos imobiliários ações Bitcoin também, ele vê você defendendo o Bitcoin e falando que a nossa moeda perde valor a cada momento cada momento que passa, o real tende a zero o dólar tende a zero e o Bitcoin a tendência dele é subir como que você montaria uma estratégia tanto para você, para o Roxo, para o Alan uma estratégia que seria vencedora mesmo, falar tantos por cento nesse ativo tantos por cento em Bitcoin e qual que seria a estratégia correta ali, não ficar em real ficar mais em dólar que tende a ter uma inflação menor qual seria a estratégia que vocês utilizariam para um cara que está lá com seus 30 anos tem uma começando uma família lá não tem muito patrimônio ainda posso começar? então meu nome é Luciano do Roxo eu já estive aqui acho que umas duas, três vezes né Luan? um monte de vez adoro pertinho aqui rua Augusta estamos sempre próximos e o Renato é um cara extraordinário brilhante tem uma mensagem muito importante para passar aí para a sociedade sobre a fragilidade da sociedade moderna sobre um risco real da gente ter um colapso civilizatório o problema não é apenas econômico financeiro ou a bolsa nós estamos num nível de fragilidade a gente está acumulando fragilidades de modo que a gente pode ter uma quebra irreversível uma perda irreversível então nesse cenário a gente vem estudando como a gente protege o nosso dinheiro qual o problema da economia o que aconteceu em Roma o que aconteceu no século tal então eu e o Renato a gente tem 98% dos temas dos valores e a compreensão sobre a realidade muito alinhados né temos alguma diferença ali sobre exatamente alguns detalhes intrínsecos ali do Bitcoin que nós vamos discutir no dia 16 do 9 lá no Caravelas Podcast de qualquer maneira eu estava contando mais cedo para o Renato que o Nassim Taleb ele diz que uma carteira ideal ela é uma carteira em que você maximiza o seu resultado através de maximizar a entropia o que significa isso? Significa que você tem que ter ativos que cada um ande para um lado e na tua carteira ativos extremos e que cada um deles se beneficie do pêndulo da renda fixa e da inflação então você tem que ter ativos ultraconservadores de um lado que vão se beneficiar quando tiver uma crise de liquidez quando faltar dinheiro no sistema e na sociedade os ativos ultraconservadores eles vão ter o papel deles e podem ser diversificados do outro lado do portfólio você tem que ter ativos ultracressivos que possuem opcionalidade que podem multiplicar o seu patrimônio o seu valor muitas vezes mesmo que seja em períodos muito líquidos em períodos especulativos então nesse sentido cabe na parte agressiva do portfólio o Bitcoin tranquilamente do mesmo jeito que cabe uma boa carteira de ações de valor e tudo mais o ideal é que a gente não passe de 30% mais ou menos da carteira ultrarriscada por quê? porque se você tiver mais que 30% do seu dinheirinho alguma coisa que pode ir pra zero ou cair 95% e você sempre na hora que esse ativo for caindo você for comprando mais pra fazer o rebalanceamento corre o risco de você ir pra lona então se você tiver menos de 30% de ativos ultrarriscados você tá protegido pela matemática pela probabilidade no tempo porque investir não é só hoje investir é uma sequência de apostas que eu posso explicar um pouco melhor depois mas o fato é esse se você tiver coisas ultra agressivas de um lado e ultra conservadoras do outro fizer o balanceamento fenomenal o Bitcoin pode multiplicar 100 vezes e isso vai quintuplicar sua carteira como um todo quer dizer só o dinheiro que ele for gerando e você rebalanceando ele já vai nutrir a sua carteira pra ficar gigante do mesmo jeito que uma carteira de ações bons ativos e quando você tiver a crise de liquidez mesmo que o Bitcoin não prove todo o seu valor no futuro como composição ele vai fazer sentido de qualquer maneira além disso o Bitcoin e as ações eles permitem que você tenha uma renda turbinada com opções e isso vai melhorar ainda mais a sua performance então assim um bom portfólio ele pode sim tranquilamente ter Bitcoins inclusive na proporção que o Renato fala no livro dele eu acho que o cara que está começando deveria aprender a fazer isso tanto lendo o livro e fazendo o curso do Renato quanto consumindo o nosso conteúdo lembrando que o curso do Renato está aqui no link da descrição aqui com desconto já em curso do Renato e do Alan e pode só tem uma coisa Luan o meu curso o curso que eu apareço é de autocustódia o que eu ensino é abrir conta em corretora e a Polícia Federal a KGB a FSB a antiga KGB todo mundo brocar a sua casa e não tomar um real seu o treinamento que eu ensino tem lá batismo Bitcoin é de autocustódia esse treinamento renda turbinada que ensina fazer renda com alugando stable com cash and carry com carry trade não sei o que opções não sou eu que leciono eu tenho inclusive um resumo do que eu acho que é importante de graça no minha honra ponto net explicando não sei o que vai na Finex vai não sei onde é isso o conhecimento real é o investimento por exemplo eu sei lidar com uma pessoa qualquer que não tem noção do que é Bitcoin não conhece produtos financeiros de maneira aprofundada o cara que arreda em dólar ele vai comprar um Tibio o cara vai ter com sorte 5% de em dólar por ano se perder a liquidez completamente se fuder se o juro disparar é isso o cara sabendo o que é Bitcoin ele com 2, 3 cliques ele tem acesso a alugar stable na chapa qualquer lugar você deposita o cara paga mais do que eu te viu esse esquema da Derebit entre agora em Derebit.com o cash and carry agora está pagando 12% ao ano porque está uma merda quando o Bitcoin bomba meu irmão isso passa de 20 até você sabendo você entendendo como funciona o Bitcoin você entendendo como funciona a funding você consegue rentabilizar até a parte que seria não arriscada na carteira aí você vai dizer não, mas o Tibio ele é menos arriscado do que o cash and carry ele é menos arriscado do que a alugar stable depende do risco se a Rússia tivesse em Tibio tivesse em cash and carry não tinha tomado como tomou o dinheiro que ela estava no Tibio e está tudo travado lá financiando inimiga matar ela não é isso? a condição disso não aconteceu hein? tem que diversificar nos dois pelo menos os dois existem sete naturezas diferentes de risco então se você não combinar os seus ativos você não vai estar cobrindo todas as naturezas de risco por exemplo se proteger do Estado existem muito poucas ferramentas muito poucas eu até estava conversando com o Renato mais cedo e ele falou mesmo no offshore a Suíça deu errado não sei onde deu errado então se proteger do governo é um tipo de risco que você não deve exatamente pensar em retorno é isso tem risco operacional risco financeiro risco de crédito risco de liquidez tem dezenas quando o cara fala risco o cara geralmente acha que ele está falando de algum índice de variação para baixo não é só isso é coisa para caralho é isso ou não 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 eu não quero